Lanterna do celular versus ring light. Meu nome é Wesley Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu peguei esse boneco daqui só para ilustrar mesmo. Essa daqui é a lanterna do próprio celular. Eu vou ficar colocando aqui embaixo para vocês não se confundirem. Bom, só para deixar claro que a lanterna desse celular daqui é bem mais forte. E está com problema ele. Enfim, ele é bem mais forte do que desse celular que eu estou gravando. Então, né, possivelmente ela é melhor. Já que também é mais branca e mais forte, não é amarelada. E essa daqui é a luz da ring light. Eu não sei como fala. Acho que é ring light mesmo. Ring light, não sei. Resolvi fazer um teste diferente e ir colocando as duas lanternas. Essa mesma do celular junto com essa outra. E daqui a pouco eu ainda vou ligar a luz. Porque, tipo, só tem as lanternas aqui. Pronto. Agora com a luz ligada. E é isso. Essas três... As duas lanternas do próprio celular. Dê esse celular daqui. A luz. E é isso. Vocês acham que vai ganhar da ring light? Bom, e essa daqui é a luz da ring light. A luz da ring light com a luz daqui de casa ligada. Porque ninguém vai fazer live completamente no escuro só usando a ring light, né? Vai estar com a luz acesa. Então, essa daqui... É a visão. Ah, lembrando que também tem três intensidades a ring light. Essa daqui é a minha amarelada. Essa daqui é completamente amarelada. Porém, a melhor é essa branca. Essa daqui é a minha amarelada. 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 Obrigado.